Por que que não deu, tipo assim, não deu certo não, mas por que que saiu, por que que não vingou, porque foi uma promessa né irmão, tipo... Porque a parada do IBR, mano, tipo assim, é umas paradas meio delicadas, tá ligado, não vou entrar muito a fundo nesse assunto, mas assim, o que eu posso falar é que eu tava em outro gás, tá ligado, tipo assim, irmão, é, eu tava jogando com os caras que é multicampeão do mundo, os caras, mano, duas vezes campeão da copa do mundo, os caras mais feras que o Brasil já teve, Só que irmão, eu não conquistei porra nenhuma, entendeu, então eu tava como, no gás né pai, na vontade máxima de pegar a parada e achei que, assim, no meu ponto de vista, talvez eu tivesse numa velocidade de um trem bala, e a rapaziada já tava meio que desacelerando um pouco, tá ligado Você já tinha um plano Então, mano, naquela época eu tinha um plano de fazer, e mesmo assim, cara, e mesmo assim foi um período que a gente não foi campeão, mas a gente chegou em três finais de campeonato, a gente chegou em vários campeonatos, terceiro lugar, quarto lugar, campeonato com time stop Só que eu acredito que eu, eu que, assim, a parada é, tipo, jogar no Corinthians, no Flamengo, no São Paulo, no Palmeiras, é todo mundo assistindo a parada, então, tipo assim, a gente acabou tendo alguns resultados ruins, perdendo pra alguns times de pequena expressão E a torcida, o público ficou em cima, pá, e tal, aí, meio que, meio que os gringos falam, mano, porque papo reto, todo mundo, assim, fer, taco, falem, os cara tava sempre lá, né, mano, então, sem maldade, os cara trocavam um mano, os cara ficava, 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 sempre, mano A torcida, a torcida embaçava num, tá ligado? A torcida pegava alguém pra louco, pegava alguém pra louco e falava, mano, a culpa é desse doidão aqui, pai Então, o que que os cara fazia? Trocava, 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 ia nessa, tá ligado? E no meu ponto de vista, a parada, mano, não é trocar a line, tá ligado? É você fazer um trabalho bom, irmão, trabalho bom requer tempo, tá ligado? Não adianta você querer fazer o bagulho e querer que daqui a duas semanas tenha resultado Não, a parada é um processo, irmão, se você não tá acompanhando o processo, se você não quer acompanhar o processo, o time não vai dar certo Então, no meu ponto de vista, os cara, mano, meio que jogava também, jogava uma parte da culpa no mano e ficava trocando de cara Até que os gringos falaram, irmão, na moral, papo reto, já trocou de dez caras aí, caralho Agora vai sair vocês, tio, agora vai sair vocês, entendeu? Vocês já colocaram dez caras, fez mais gastar... Tanto? Milhões Agora vai sair vocês, irmão, e aí os cara tirou os caras do time Aí deu vários rolos, e os cara manteu eu e o TRK Falou, reconstrói E aí nós reconstruímos, pai E eu vou falar com maestria Nós não fomos campeão, mas nós juntamos os bonecos ali, Fera, VSM, Léo, Lucas Chamou o Cogu Então a gente remontou esse time Remontou o MBR, e acabou que a gente não conseguiu se acertar Em várias questões, não só financeira E aí a gente seguiu em frente Não deu certo pra ficar com os caras E a gente seguiu o nosso trabalho E a gente sabia que nós tínhamos um plano Nós sabíamos que nós tínhamos um plano, pai Então... Não sei, qual que é o plano? O plano é grande, mano O plano é grande, o plano é conquistar o mundo, pai O Brasil é pequeno pra nós O Brasil é pequeno pra nós Pra nós, irmão, pra vocês também, caralho Ele se tirou do mundo Não se tira não, não se tira não Porque o Brasil é pequeno pra nós Mas o mundo é muito grande, irmão São Paulo é uma cidade gigante, né, irmão? Imagina que é só um país É só uma cidade E o bagulho... Nós não vamos conhecer os quatro cantos da cidade Nós conhecemos bastante A sul, a leste, a oeste A norte, o centro Mas nós não conhecemos E tipo assim, imagina o mundão O quanto lugar tem Amassei E aí... Caralho, pai Sem vontade de andar Amassei Velocidade Amassei Velocidade recorde, pai Sem vontade Vou nem falar Porque isso aqui é muita aula, irmão Nossa, sem vontade de quebrar, mano Aí, puta, eu tô vendo se vocês quebraram Vou ter que quebrar também Fica à vontade Mas aí, o que que acontece? Aí, a gente... Meio que, o que que aconteceu? A gente não entrou num acordo de renovação Eu fiquei preso em contrato Porque eu queria jogar com esse time Então, quando eles não quiseram acertar com o pessoal Eu falei que ia ficar com os moleques Então, eu fiquei preso em contrato Por seis meses E isso me impediu de jogar campeonato Agora, esse tempo todo, tá ligado? Desde o começo do ano Até agora, a gente tava impedido de poder jogar campeonato Porque a gente tinha... Eu tinha sete meses de contrato ainda com os caras Acabou o contrato E agora, a gente tá livre pra jogar, tá ligado? E aí, começou essa parada toda de plano De procurar organização De ver o que que a gente ia fazer Pra onde que a gente vai E agora, deu tudo certo, cara Demorou pra acontecer, né? Até o público ficou meio pá A gente foi... Papo reto Embaçaram na nossa, tá ligado? Falando Ah, os caras não tão jogando Os caras não tão, mano Os caras não sabiam o porquê que nós não tavam jogando, né? E a gente também não podia falar muito sobre isso, tá ligado? E agora, mano Agora a gente tá aí com o plano Foi um projeto independente Quem começou isso aí? Cara, quem começou foi o Rafael É o Rafael Nós temos um plano Isso aí era desde a época do MIBR E a gente tinha uma ideia De fazer uma marca sobre isso Sim A gente... A gente viu a parada E viu... Tipo, mano Eu postei uma foto Nós temos um plano E a foto no Insta bombou Tipo, 60 mil likes 50 mil likes Aí... E começou meio que essa falação Nós tem um plano Nós tem um plano Um plano Um plano Um plano Você disse o quê? Um plano E pá, começou essa bagunça E aí já chega a rapaziada da cena Aí já... Aí marcou Nós temos um plano E era pra ser uma marca só E hoje... Hoje é uma parada que... Assim, a gente tem um plano, né? Rafa E aí já chega a rapaziada da cena